Neste TikTok e vamos à aula. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o Tangram. E para isso, a Pro fez um videozinho especial para vocês. Vamos assistir? Hoje eu vou ensinar vocês a como fazer um Tangram. É muito simples. Vocês vão pegar uma folha de papel ofício ou qualquer folha que vocês tiverem em casa. Se vocês não tiverem papel ofício, vocês podem pegar uma folha de caderno mesmo ou então vocês podem fazer isso com papelão. Só que papelão aí vocês vão ter que medir direitinho, né? Porque para fazer o Tangram, como a gente vai fazer agora, a Pro vai dobrar a folha. Então com papelão fica mais complicado, certo? Vamos começar? Vocês vão dobrar a folha nessa posição. A Pro vai mostrar para vocês. Olha, assim, tá vendo? Quando vocês dobram a folha dessa forma, se você retirar essa parte aqui de baixo, nós vamos ter exatamente um quadrado, que é o que a gente pretende para poder fazer o nosso Tangram. Certo? Vou começar a dobrar. Olha, a Pro dobrou assim. Essa parte aqui a gente vai retirar ela, tá? A gente vai cortar. Vocês vão precisar, ó, de uma tesoura. Só tesoura e papel. Depois também vocês podem pegar lápis de cor, de cera ou canetinha, para poder estar pintando as partes do Tangram. Olha o que nós temos. Olha o que nós temos. Um quadrado. Agora vocês vão cortar essa parte aqui ao meio. Depois que vocês cortarem ao meio, vocês vão ter duas partes. Vocês vão usar agora só uma parte. dobra ela ao meio de novo. Olha. Dobrando, tá vendo? Aí, de um triângulo, nós formamos dois triângulos. E vocês vão cortar nessa linha aqui. O Tangram, ele é composto por sete peças, tá? Olha. Dois triângulos. E o que nós vamos fazer com essa outra parte? Nós vamos fazer as demais peças. Para ficar mais fácil, vocês também vão dobrar, ó. Levar uma pontinha na outra pontinha. E vão cortar aqui, ó. Exatamente aqui. Nessa posição, tá vendo? Ao meio, ó. Quando vocês cortarem, vocês vão ter outro triângulo. E aqui, a gente vai ficar com a base, ó. De triângulo maior. Aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão primeiro, ó. Cortam um triângulo aqui. Aí, a gente tem mais outro triângulo. Nós vamos cortar um quadrado. A gente fica com um quadrado. E aqui, nós vamos cortar, ó. Nessa pontinha aqui, que vai até aqui, ao finalzinho aqui. A gente corta outro triângulo, ó. E assim, nós temos as, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete peças do tangrã. Depois, vocês podem pintar. Para poder diferenciar uma peça da outra. E ficar mais bonito, mais legal. As coisas que vocês podem montar através do tangrã. Eu vou mostrar para vocês aqui, o meu tangrã. E pronto. O meu é feito de um material diferente, mas com papel também dá, tá? Olha. Triângulo, quadrado. Mais um triângulo. Olha. O triângulo. E mais outro, tá? E eu vou mostrar para vocês que foi feito com base no quadrado. Ó, vou montar aqui, tá? Como é que era, antes dele ser desmontado. Vou mostrar para cá, para que vocês possam ver. Essa parte aqui vai ser a final. Essa. Aí nós temos o quadrado. O triângulo. Aqui a gente usa o outro triângulo. E aqui. Essa é a outra peça, né? Que é um paralelograma. E por fim, a gente coloca a outra parte aqui, ó. Dos outros dois triângulos. Formando, assim, o quadrado. Com todas essas partes do tangrã, vocês podem montar várias coisas. Animais, né? Ou qualquer outra figura que vocês desejam representar através do tangrã. Vocês já fizeram, quer dizer, vocês vão fazer, né? Uma atividade do tangrã que foi enviado pelos professores de vocês, né? O tangrã junto com o bloco de atividade. Caso eles não tenham enviado, vocês não tenham recebido esse tangrã, Então, vocês podem estar fazendo o seu tangrã através, Seguindo essas dicas que a pró deu pra vocês, tá? Não esqueçam. Pintem cada pecinha de cor diferente pra que vocês não confundam. Ou a imagem pode não representar muito bem se tiver da mesma cor. Então, o legal é vocês colorirem cada pecinha dessas aqui. Certinho? Então, vamos pra aula. Bom, agora que vocês viram o vídeo, a Pró vai falar um pouquinho com vocês Sobre o tangrã, a história do tangrã. E pra isso nós vamos utilizar dois tipos de gêneros textuais. Um texto informativo, que vai falar um pouquinho mais sobre o tangrã. E o outro texto é que são lendas, né? Na verdade, duas lendas que nós vamos utilizar. As lendas, elas surgiram a partir de contos fantasiosos, né? Que foram passados de pessoa para pessoa através da oralidade. Então, são os dois gêneros que nós vamos utilizar. As lendas, que são esses contos fantasiosos, né? Foram passados através da oralidade. Uma pessoa falando pra outra pessoa. E o texto informativo, que é um texto mais científico. Científico, dizemos assim, né? Sobre o que é o tangrã. Vamos começar? A história do tangrã. O que é um tangrã? O tangrã é um quebra-cabeça chinês muito popular em vários lugares do mundo. E jogado por pessoas de diversas faixas etárias. Acredita-se que o tangrã surgiu na China durante a dinastia Song, lá de 960 até 1279 d.C., mais ou menos nesse período. E era um dos mais famosos testes utilizados para estudar a inteligência humana durante a China antiga. E a lenda do tangrã? Existem várias lendas acerca do surgimento do tangrã. E dentre as histórias mais populares estão essas lendas. Que é a lenda, o mensageiro e o imperador. Que foi um tipo de lenda utilizado para explicar como foi que surgiu o tangrã. E a outra lenda, o discípulo e o mestre. Que tal a gente conhecer um pouquinho mais sobre essas histórias? Vamos lá? O mensageiro e o imperador. Há cerca de 400 anos atrás, um mensageiro partiu o espelho quadrado do imperador. Do imperador Tan. Quando o deixou cair ao chão. O espelho partiu-se em sete pedaços. Preocupado, o mensageiro foi juntando as sete peças a fim de remontar o quadrado. Enquanto tentava resolver o problema. O mensageiro criou centenas de formas de pessoas, animais, plantas. Até conseguir refazer o quadrado. E aí do lado nós temos as peças do tangrã. Note que nós temos o paralelogramo. Nós temos aqui cinco triângulos. E a gente tem também um quadrado. Que foi o que a pró ensinou vocês a fazer no vídeo anterior. E a próxima lenda que a gente tem é a do discípulo e o mestre. Que também é bastante parecida. Um jovem chinês despedia-se de seu mestre para fazer uma grande viagem pelo mundo. Nesta ocasião, o mestre entregou-lhe um espelho de forma quadrada e disse. Com esse espelho, registrarás tudo o que vires durante a viagem para me mostrares na volta. O discípulo, surpreso, indagou. Mas mestre, como poderei mostrar-lhe com um simples espelho tudo o que encontrar durante a viagem? No momento em que fazia essa pergunta, o espelho caiu-lhe das mãos e quebrou-se em sete peças. Então, o mestre diz. Agora poderás, com essas sete peças, construir para ilustrar o que vistes durante a viagem. Então, quebrou-se o espelho ali. Teve-se as sete peças, o quadrado, o paralelogramo e os cinco triângulos. Triângulos menores, médios e maiores. Ele poderia utilizar essas peças para poder mostrar, construir figuras para mostrar para o mestre o que foi que ele viu durante essa viagem. E aí nós temos o tangrã, né? Novamente, nós temos, ó, dois triângulos maiores do tangrã, dois triângulos pequenos, um médio, um quadrado e aqui a gente tem um paralelogramo. E quais os benefícios do tangrã? Por que o tangrã se tornou tão famoso assim mundialmente, né? Sendo que ele veio lá da China. Para quem não conhece, o jogo é formado por sete peças, que foi o que eu apresentei para vocês. Dois triângulos grandes, um triângulo médio, dois triângulos pequenos, um quadrado e um paralelogramo. Que são chamados de tãs. Vocês lembram lá que quando... Lá quando a gente viu sobre a história do imperador, o nome do imperador era tãs. Tãs. Por isso que a gente fala que as peças são chamadas de tãs. Certo? Que é o tangrã. Com essas peças é possível criar diversas formas. E os benefícios dessa atividade são muitos, tanto para os adultos quanto para as crianças. Enquanto os pequenos, que são vocês, se divertem montando figura, eles treinam a visão espacial, os adultos, né? Exploram a criatividade, que isso também vocês podem fazer também, né? Não só as crianças, não só os adultos, mas as crianças também. Aprendem sobre a classificação das formas geométricas. Vocês já conhecem as formas geométricas. É uma forma de vocês reverem isso, revisarem isso, né? E aprimoram suas habilidades para resolver problemas. Caso vocês não tenham recebido dos professores de vocês o tangrã, utilizem lá esse vídeo que eu passei para vocês aí no início. Utilize esse vídeo para construir o seu próprio tangrã, certo? Não tem dificuldade nenhuma. E não esqueçam de colorir as peças para ficar assim, ó. Não precisa ser exatamente essas cores. Mas é interessante que sejam de cores diferentes, cada peça. Para dar mais vida à figura que vocês forem construir. Ao realizar essa atividade, exploramos o desenvolvimento de várias áreas da habilidade. Que áreas são essas, Pró? Exercitar a resolução de problemas. Pois, para montar cada figura, é necessário planejar. Um de cada peça será colocada da melhor forma para que essa figura que vocês estão montando seja parecida ou semelhante, né? Semelhante, parecida com a figura real. Outra habilidade também é estimular a criatividade. Porque as peças permitem formar figuras, várias figuras diferentes, né? Sendo que algumas dessas imagens podem ser montadas de maneiras distintas. Às vezes a gente pode fazer o mesmo tipo de figura, só que de uma forma distinta, utilizando partes do tangrã diferentes, né? Melhorar a noção espacial também. Pois o tangrã exige que as peças sejam posicionadas e relacionadas. Levando o cérebro a trabalhar as regiões responsáveis pelo reconhecimento e posicionamento das formas geométricas. Por exemplo, aqui temos algumas ideias que vocês podem fazer utilizando o tangrã. É interessante vocês observarem aqui, ó. Que nós temos exatamente as peças que são formadas no tangrã. Aqui nós temos um peixinho. Olha como foi organizado, onde estão os triângulos, onde está o paralelogramo. Aqui nós utilizamos o quadrado, dois triângulos. Ó, o triângulo maior, o outro triângulo maior, o médio e o paralelogramo. Então nós usamos todas as peças para poder montar esse gatinho aqui. Assim como, ó, a tartaruga. Aqui nós temos um mangaça, né? Um cavalinho, uma casinha. E assim por diante. Olha que barquinho legal. Então a ideia é que vocês peguem esse tangrã que vocês construíram. Ou que vocês receberam da pró. E montem uma figura, ou várias figuras, né? Com essas peças, tá bem? Aqui nós temos as referências de onde a gente tirou essas informações sobre o tangrã. Sugerimos também, sugerimos também que vocês gravem um vídeo contando a história do tangrã. Vocês vão contar a partir do que eu passei aqui para vocês. Se vocês não entenderam, vocês podem estar voltando o vídeo, certo? Para vocês compreenderem melhor. Vocês deverão, não é obrigado, mas seria bastante legal que vocês gravassem um vídeo contando para algum familiar seu. A história do tangrã. E em seguida, vocês vão mostrar as suas peças, né? Formar figuras ali. E caso vocês decidam gravar esse vídeo, poste nas redes sociais. Marque sua escola e também as redes sociais de Secretaria Municipal de Educação. Para que a gente possa estar compartilhando essa experiência de vocês com os demais colegas. Tá certo? A nossa aula, ela vai ficando por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês. E mais uma vez, não compreendeu o que fazer? Volte o vídeo, tá? Quantas vezes forem necessários. Não se esqueçam que quando vocês estiverem realizando a atividade, é muito importante que vocês estejam em um ambiente tranquilo, tá? Que seja pelo computador, pelo notebook, pelo tablet. Mas que esse ambiente, ele seja tranquilo, tá? Longe de barulho. E também com muita iluminação. Para que vocês não venham a ter algum problema de visão. Qualquer dúvida, estamos por aqui. Um beijo e até a próxima aula.